Oi, turma! Hoje nós vamos aprender em frente e atrás. E então, nós vamos aprender esse conceito brincando com os objetos e os brinquedos que nós temos em casa. Quando a gente brinca, a gente aprende mais rápido e é mais divertido. Então, olha, eu tenho aqui esse dinossauro e eu tenho aqui essa carruagem de princesa. Então, eu coloquei a carruagem de princesa aqui e o dinossauro em frente à carruagem de brinquedos. Agora, vamos ver o outro conceito. Temos aqui a corujinha, olha. Temos a corujinha e eu tenho outra carruagem de brinquedo. Então, a corujinha vai ficar atrás da carruagem de brinquedo. Ok? Vamos fazer uma outra atividade? Então, vamos pôr a carruagem de brinquedos aqui. E vamos pegar essa florzinha aqui. Vamos colocar ela atrás da carruagem de brinquedo. Ok? E vamos fazer mais uma. Aqui está a carruagem de brinquedo. Vamos colocar esta planta em frente à carruagem de brinquedo. Olha aí. Então, assim a carruagem ficou aqui e aqui ficou a carruagem. E vamos colocar a flor atrás da carruagem, olha. Temos também aqui a corujinha. E vamos colocar o dinossauro na frente da corujinha. Olha. Agora, eu espero que vocês façam uma brincadeira bem divertida aí na casa de vocês e façam um vídeo para eu ver se vocês aprenderam direitinho. O dinossauro está em frente à corujinha. O dinossauro está em frente à corujinha e o atrás. A florzinha está atrás da carruagem. Vou aguardar o vídeo, tá bom? Um beijo, até a próxima.